Aqui quem falou é o Max, esse é o vídeo da TSW TR20, modelo que inclusa custo-benefício. O modelo dispõe de um conjunto Claris de 16 velocidades, quadro totalmente em alumínio, conjunto de STI Shimano e conjunto TSW incluso. Esse modelo dispõe de cor adicional no quadro, podendo ser vendido separadamente, as rodas TSW e pneus Shiaong 700x23. Garantia de um ano, tamanhos disponíveis 51x54x56, peso estimado de 13 quilos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.